Asfixia é a dificuldade respiratória que pode ser provocada por obstrução nas vias aéreas, boca, narinas e glote, por corpos estranhos, alimentos mal machigados ou objetos pequenos e impossibilidade de respirar. Os principais sintomas são a agitação motora, onde a vítima costuma abraçar a extensão da região do pescoço com as duas mãos na tentativa de demonstrar a obstrução, o sinal clássico. O paciente pode estar pálido, com olhos arregalados, respiração ruidosa, tosse e coloração azulada ou acinzentada da pele, o que chamamos de cianose, pode ser na face ou nas extremidades. O que fazer? Primeiro, verifique se você e a vítima estão em segurança. Mantenha a calma. Chame o socorro pelo SAMU 192. Se a vítima estiver gesticulando, que está engasgada e está tossindo, com vontade de vomitar, emitindo alguns sons e pálida, estimule a tossir. A tosse é o melhor meio para que ocorra a desobstrução das vias aéreas. Caso piore ou a pessoa não consiga mais tossir, acalme também a pessoa. E avise que vai realizar as manobras de desobstrução da via aérea. Como fazer as manobras de desobstrução e de desengasgo no paciente adulto? Posicione-se por trás da pessoa, envolvendo a pessoa com os dois braços na altura da cintura. Uma das suas mãos deve estar fechada com o polegar encostado no abdômen, entre o estômago e o umbigo. Posicione a outra mão, aberta sobre a primeira, e inicie as compressões para dentro e para cima em forma de J. A manobra deve ser repetida até que ocorra a desobstrução ou que a vítima fique desacordada. Em pessoas obesas e grávidas, nos últimos meses de gestação, a compressão deve ser realizada no centro do tórax. Se a vítima ficar desacordada, coloque-a no chão em uma superfície rígida e realize 30 compressões no tórax. Coloque as mãos entrelaçadas sobre o tórax da vítima e comprima 5 centímetros de profundidade. Deixe o tórax retornar. Abra a boca da vítima e veja se consegue ver o corpo estranho. Tente remover o corpo estranho com os dedos em pinça. Se não enxergar, não tente colocar os dedos para buscar o objeto dentro da boca, pois isso pode fazer com que ele seja empurrado. O que não fazer? Não dê água para a vítima beber. Não sacuda a vítima. Não provoque vômitos. Não coloque nada na boca da vítima. Não force a retirada do objeto. Ele deve ser expelido. Ele deve ser expelido.